O motivo do bloqueio são as investigações da compra de 200 respiradores para o estado de Santa Catarina por R$ 33 milhões. Além dos R$ 32,5 milhões que foram bloqueados do ex-secretário, a justiça também determinou o sequestro de imóveis e veículos da empresa responsável pela venda dos equipamentos. O bloqueio é feito para que os cofres do estado sejam ressarcidos no caso de os respiradores não serem entregues. A juíza do caso diz que não se pode constatar que o ex-secretário teve vantagens com a compra, mas que o bloqueio de bens foi feito porque ele era o responsável e assinou a dispensa de licitação para a compra. O advogado de Elton Zeferino afirma que deve recorrer da decisão.